Salve, salve galera na implantação, isso aqui é mais um box que eu estou fazendo para o Diogo, as paradinhas que eu comprei ele, com ele, ou melhor, comprei e ele mandou para mim. Demorou um bocado, estão vendo aqui, riscaram o valor, riscaram o valor que ele colocou, mas está tranquilo, está suave. Vamos lá. É lacradinho, como o Diogo manda, não sei se cortaram, porque a outra minha, cortaram embaixo, abriram o saco. Essa aqui não abriram o saco, não mexeram, dói. Com isso, deduziram e taxaram em cima do que eles acharam que foi, né? Colos, maneiro, direitinho. Um efeito. Show de bola. Dipo Six. Calvin Klein, Calvin Klein, é a internet? Eternet. Aqui é um brindezinho do eBay. E aqui são as amostras de perfume, amostra do Eternet, um Victus, um Million, show de bola. 212, outra amostra. Outro Invictus, e outro Invictus. Esse não vem com o manual, pelo menos, então, mostra aqui. Está tranquilo, está de boa. Esse aqui é o Michael Poise. Muito bonito. Muito bonito. Obrigado.